It's all about patience Eu vou discutirmos, com palavras nos magoamos Como se fôssemos nos estranhôs Mas no fundo nos amamos Quase nos matamos Mas na cama nos devoramos Tu e eu sabemos que nos amamos Eu te odeio mas eu te amo Esqueço-me de tudo quando nos beijamos Eu te odeio mas eu te amo Quando debaixo dos lençóis nos devoramos Tantas disputas, por tudo tens ciúmes Mas eu não posso viver sem ti Sou a chave do teu corpo, de ti já estou coberto Quando discutimos a focação o sentimento Dizes que me odeias, sabes que não está certo Eu sei que me amas e sim tu nos teus beijos Não podemos com um dedo soltar paz É só deixar o orgulho para trás E nos discutimos Às vezes não nos aguentamos Mas nos amamos E na cama resolvemos Eu te odeio mas eu te amo Eu te odeio mas eu te amo Esqueço-me de tudo quando nos beijamos Eu te odeio mas eu te amo Quando debaixo dos lençóis nos devoramos Contigo, bebê, tenho uma batalha Sei que às vezes passo das marcas Porque eu cometo muitos erros Porque eu cometo muitos erros Só espero que não te vais Não podemos discutimos Com palavras nos magomos Como se fôssemos dois estranhos Mas no fundo nos amamos Pode nos matamos Mas na cama nos devoramos Tu e eu sabemos que nos amamos Eu te odeio mas eu te amo Esqueço-me de tudo quando nos beijamos Esqueço-me de tudo quando nos beijamos Eu te odeio mas eu te amo Quando debaixo dos lençóis nos devoramos Contigo, bebê, tenho uma batalha Sei que às vezes passo das marcas Porque eu cometo muitos erros Só espero que não te vais Tchau 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 Tchau